Beleza, galera? Hoje é dia 4 de julho de 2018 e continuando a nossa devocional aqui sobre o Cada Dia Especial de Família, chegamos ao 24º dia. Cuidado com as dívidas! A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Romanos 3, 8. O descontrole na vida financeira é um dos principais fatores de risco no casamento e um dos maiores inimigos da família. Toda família precisa ter um orçamento, uma planilha de entradas e saídas e uma avaliação dos gastos. Não é sensato gastar mais do que se ganha, nem mesmo gastar tudo o que se ganha. Uma família endividada não tem paz para viver. Alguns riscos precisam ser evitados. O primeiro deles é o consumismo exagerado. Consumismo é você comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar as pessoas que você não conhece. O segundo perigo é comprar a prazo, pagando juros altíssimos. O comércio sempre vai oferecer aparentes vantagens para você comprar. Algumas pessoas são fisgadas por essa propaganda apelativa e acabam se endividando. O terceiro perigo é querer viver acima do seu padrão. Podemos ter uma vida modesta e sermos muito felizes. Há pobres ricos e ricos pobres. Há aqueles que vivem no luxo, mas a alma está um trapo. E há aqueles que vivem de forma frugal e gozam de felicidade maiúscula. Aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Lembre-se, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Permanece o preceito divino. A ninguém fiqueis devendo nada, exceto o amor. Forte abraço.